bom dia turma vai no vídeo aqui do gato chave ok vamos se inscrever no canal canal MF vídeo variado ok vamos dar o like muito obrigado a cada um dos inscritos a cada um que dá o like e visualiza os vídeos eu tenho que agradecer a Deus primeiramente ao senhor ok esse vídeo é um vídeo curto do gato chave que Deus nos dê uma ótima quarta-feira e continue assistindo o vídeo ok colocar a ração aqui pra ele é que eu coloco de volta para tapiar ele porque ele não quer comer e aí e aí muito obrigado ok e até a próxima fique com Deus amigas 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 amigas